Segunda luta do Card principal na categoria Peso Mosca Feminino, Women's Flyway Division. Lauren Murphy enfrenta Jessica Andrade, recebam a ex-campeã peso palha, Jessica Batistaca Andrade! 125, 56 quilos e 700 quilos para Jessica Andrade. E agora sua aniversária, Lucky Lauren Murphy! 125.5, 56 e 900 quilos para Lauren Murphy. Vamos para a categoria do Steinho Médio.